Ok amigos, aqui estão os ingredientes da nossa primeira camada Nós vamos precisar de uma caixa de leite condensado Vamos precisar de uma caixa de creme de leite Uma xícara de chocolate ou achocolatado E uma xícara de leite, minha xícara é de 200 ml Todos os ingredientes estão na descrição E um sachê de gelatina sem sabor incolor Então nós vamos pegar todos esses ingredientes E adicionar no nosso liquidificador Então eu coloquei aqui o leite Coloquei o nosso creme de leite O nosso leite condensado Na descrição vai estar tudo detalhado, tudo bonitinho, camada por camada Ok? O nosso chocolate E aí o nosso último ingrediente Que no caso é a gelatina Nós vamos precisar de um recipiente Uma xícara Eu vou adicionar o sachê de gelatina incolor E eu vou hidratar com 5 colheres de água Como pede a embalagem, tá certo? 5 colheres de água Dá 65 ml de água Vou dar uma mexidinha Olha como ficou um pouquinho consistente E aí eu vou levar no meu micro-ondas Por exatos 30 segundos Se você não tem micro-ondas Você faz o mesmo processo Só que no banho-maria Para ele dissolver a gelatina Ok? Então mesmo sem micro-ondas Você vai fazer esse processo Olha como ficou Já dissolviu a minha gelatina Então está perfeita Vamos adicionar aqui Junto com os outros ingredientes No liquidificador E é só bater Então praticamente a nossa primeira camada Já está pronta Não tem segredo Aqui é sem enrolação Nosso vídeo, galera E aí depois que eu bati Eu escolhi essa forma grande Porque são bastante camadas Essa forma aqui Eu vou deixar na descrição A medida dela Que eu nem sei agora E eu vou untar ela Com um fio de óleo Então vou pegar aqui Colocar um fio de óleo Com o auxílio de um pincel Eu vou untar toda essa forma Com o óleo Ok, pessoal? Então quando é pudim Assim na geladeira Você tem que untar com óleo Não dá para untar com margarina Ou outra coisa não Tá certo? Então beleza Só adicionar aqui O meu chocolate E aí não tem segredo Já adicionei aqui Dentro da minha forma O que nós vamos precisar fazer É passar um plástico filme E levar na geladeira Por aproximadamente De 3 a 4 horas Aí você vai tirar ele da geladeira E vai ver a consistência dele Tá certo? Enquanto isso Nós vamos fazer A nossa segunda camada Esses são os ingredientes Da nossa segunda camada Nós vamos precisar de 400 ml de leite Uma xícara de leite condensado Ou melhor Uma caixa 100 gramas de coco ralado Uma caixinha de creme de leite E também vamos precisar De 100 ml de leite de coco Geralmente o leite de coco Vem nesse vidrinho de 200 Nós vamos usar só metade 100 ml Então vamos lá E um sachê de gelatina De 12 gramas Incolor Sem sabor Ok? Não podemos esquecer da gelatina Porque é ela que vai dar a consistência Vamos colocar no liquidificador O leite O nosso Leite condensado Vamos colocar o nosso creme de leite E também O nosso Óleo de leite de coco Vamos fazer o mesmo processo Com a gelatina Na minha xícara Vou colocar o sachê De gelatina Incolor Sem sabor Vou hidratar Com 5 colheres De água Conforme pede a embalagem Vou mexer um pouquinho Para ela ficar bem mais uniforme Que eu vou hidratar Minha gelatina Aí eu vou levar no meu Micro-ondas Por exato 30 segundos Tá certo pessoal? Esse processo Você vai ter que fazer Nas camadas E se você não tem O micro-ondas Você pode fazer no banho-maria Tá certo pessoal? É 30 segundos No outro vídeo A mulher colocou 30 minutos Explodiu o micro-ondas dela É 30 segundos Olha como que ficou Isso Aí nós vamos jogar aqui No nosso liquidificador E é só bater tudinho Tá certo? Isso realmente aconteceu A mulher colocou 30 minutos A gelatina no micro-ondas Lá explodiu tudo Pessoal 30 segundos Então aí que já está pronto Nós vamos jogar O nosso coco ralado Por cima Tá certo? Eu não costumo Bater o coco ralado Porque senão vai triturar tudo Eu gosto dele assim Bem mais Bem maior Aí eu mexo Com uma colher Ou com uma espátula Olha só Como ficou A nossa primeira camada Já tirei da geladeira Aqui demorou Cerca de 4 horas E eu vou dar Uma mexidinha Para vocês verem A consistência Dá uma olhada Então só vai dar certo Essa receita Se a primeira camada Ela estiver consistente Olha só Estou até mexendo Para vocês verem Porque se ela estiver mole A camada seguinte Vai se sobrepor A camada de baixo Aí você coloca Bem devagarinho Tá certo pessoal? Não joga A segunda camada Muito forte Senão vai estragar A primeira camada de baixo Então vai jogando Então vai jogando de leve Bem devagarinho Sem pressa E aí vai dar certo Ok? Então já finalizamos aqui A nossa segunda camada Tudo que nós vamos Precisar fazer agora É passar novamente O nosso querido Plástico filme em cima E levar A geladeira Por mais aproximadamente 3 ou 4 horas Então agora Nós já podemos Começar A nossa terceira camada Deixa eu só finalizar aqui E eu vou levar Para a geladeira Então a ideia Depois que a camada Estiver pronta Você começa a fazer A próxima Ok? Aqui estão os ingredientes Da nossa terceira camada Vamos precisar de Uma caixa de leite condensado Uma caixa de creme de leite Vamos precisar de 400 ml de leite integral E dois sachês De gelatina de morango Cada gelatina Tem 35 gramas Então ao total São 75 gramas Cada sachê desse aqui 35 mais 35 E aqui eu estou colocando 300 ml de água Fervendo Não é quente Tem que ser água fervendo Aí com o auxílio De uma colher Nós vamos mexer Todinha a nossa gelatina Dá para ver Que está evaporando Bastante aqui Porque a água Está bem quente No liquidificador Eu já posso colocar Os ingredientes Coloquei o leite O leite condensado O nosso creme de leite E agora por fim Eu coloco A nossa querida gelatina Então Precisamos só liquidificar Aqui é sem enrolação Rapidinho galera Para vocês verem Como que vai ficar Então beleza Depois que nós deixamos Bater por uns Dois minutinhos Nós já pegamos A nossa gelatina Que estava na nossa geladeira Já se passaram Mais quatro horas Eu vou tirar ela Para vocês verem A consistência De como que ela ficou Ok Dá uma olhada pessoal Está bem consistente As duas camadas E eu não preciso untar De novo Cada camada que eu fizer Porque o óleo Ele vai ficar ali Ele não vai evaporar Não vai secar nem nada Então não precisa untar novamente A camada está consistente Então já posso adicionar A nossa terceira camada De morango Pessoal Essa terceira camada De morango Ficou parecendo um creme Ficou muito boa mesmo Top Então perfeito Ainda bem que minha forma Deu certinho pessoal Fiquei torcendo Para a medida dar certo Ainda bem que deu tudo certo Vamos colocar o plástico filme E o processo Você já conhece Então aqui a gente está terminando De colocar o nosso plástico filme E aí depois que vocês Embalarem bonitinho O plástico filme Aí vocês vão levar Na geladeira Por mais aproximadamente Quatro horas E aí galera Já está tudo certo Olha só como que ficou Já se passaram aí Três horas Eu estou tirando Olha só como que ficou A consistência dela Ficou bonitona Não ficou? Muito boa Vamos desenformar para vocês Só com uma faca Vocês passam a faca Tudinho em volta dela E também no meio Está certo? Para facilitar Na hora de desenformar Para não quebrar O nosso pudim Porque fazer um pudim Desse e quebrar Aí a gente chora E eu desenformei Para vocês E olha como ficou Eu não tinha Nenhum prato grandão Pessoal Então eu desenformei Na forma da pizza Quem gostou Da criatividade Deixa o like Então eu desenformei Na minha forma E olha só E olha só galera Como que ficou Essas camadas Ficou muito boa mesmo Eu vou cortar Para vocês verem Como ficou Dá uma olhada Vou cortar um pedaço Aqui bem generoso Olha como que ficou A consistência Bem genatinosa Muito bonita mesmo Pessoal Gostei muito De ter feito Essa receita aqui Espero que vocês Também gostem Do resultado Porque ficou Muito bom Tá certo? Então estou terminando De cortar aqui E agora Vamos passar Para a melhor parte Que é experimentar Vocês viram eu cortando Mas só dá para saber Se a receita fica boa Se a gente experimentar Ela galera Então já peguei Um pedaço aqui Bem generoso E eu vou experimentar Para vocês Para ver se ele ficou Tudo isso mesmo Se ele ficou delicioso Então vamos lá Meus amigos Um pedacinho de cada Muito bom pessoal Muito bom Muito bom mesmo E ele não ficou Aquele doce Injoativo Ele ficou um doce Muito bom Muito gostoso De comer Ficou bem cremoso E a camada Que eu mais gostei Foi a de coco Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Você já sabe Deixa o like Para ajudar o vídeo Se você é novo Se inscreva E nós nos vemos Nos próximos vídeos Um abraço E até mais